Pô família, hoje aqui em Salvador, tá fazendo muito calor, muito calor mesmo, tá parecendo até que já é o verão, porém ainda não é verão aqui, mas aqui em Salvador tá fazendo muito, muito calor mesmo, não é mais que a gente tá com blusa de manga, eu tô com camiseta de manga e o câmera também tá com camiseta de manga, então tá fazendo muito calor aqui, o ventilador tá ligado ali, porém tá em uma velocidade mais fraca, por conta aqui do áudio, tá certo? Família, eu tô com a meta de comprar um TASK, um microfone desse tipo aí, desse ramo, então provavelmente daqui a alguns dias vocês vão ver que a gente vai trocar esse daqui pra um TASK, porque eu acho mais portátil, mais fácil de levar pros lugares do que ficar gravando o áudio com o celular de minha mãe, tá certo? Porque eu gravo com o meu, o vídeo e daqui o celular de minha mãe, eu gravo o áudio, tá certo? Então fica mais até de complicado, então pra não tá incomodando muito minha mãe, eu vou tá comprando um TASK, é, um TASK, um som, não sei, um TASK, bom. 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 Bom, rapaziada, esse tripé aqui me custou 27 reais Foi 27, não vai, cara? 27? Pronto, 27 reais Mas ele tá por volta de 34, 32, não é isso? Então antes de algumas moedas da Shopee, ele acabou sendo por 37 E alguns cupons lá, 37 reais Ó, 37 aqui é 27 reais Mas enfim, eu achei um tripé bacana É um plástico bastante resistente O plástico que compõe esse tripé Eu só não gostei muito da marca O nome da marca é Tomate Marca maior nada a ver, velho Tomate Próxima semana eu vou estar comprando o tripé da marca Cebola E o câmera vai comprando a marca Pimentão Pra fazer um vídeo aqui no canal Mas eu achei muito estranho essa marca Tomate E é marca brasileira, pelo que eu tô vendo Porque tá tudo em português Então Tomate é uma marca brasileira Enfim, eu não ganho nada pra estar fazendo esse vídeo Então só que eu pedi o link aí Eu não ganho nada pra fazer esse vídeo não Bom Ele é um tripé que é no formato tipo um punho de arma Como vocês podem estar vendo aqui, ó Ele tem esse design aqui na parte onde você segura Ele parece até na parte inferior da arma onde você segura A caixa é bastante bem feita Eu gostei bastante da caixa Ela traz algumas informações sobre o tripé Eu já abri família assim Pra tá observando se vai tudo certinho O que eu gostei bastante também, família Foi essa peça aqui, ó Essa peça aqui no qual é a que segura o aparelho celular, tá certo? Que vai segurar o seu celular Bom, porque eu gostei dela Porque ela dá um conforto maior ao celular Espero que não tenha captado aí o meu espirro Bom, ela dá um conforto maior ao aparelho, tá certo? Por conta disso aqui, ó Eu acho melhor do que aquele tripé que eu fiz o vídeo aqui no canal Que custou, acho que foi 5 reais ou foi 10 reais Ele dá um conforto maior E consequentemente deixa o celular mais estável, tá certo? Se der, eu vou fazer um vídeo mostrando Como é que ele se comporta quando você está correndo e gravando, tá certo? Bom, então aqui é a peça que você coloca o seu celular Esse aqui em si é o tripé, tá certo? Bom, pra deixar ele na mesa Ele tá aqui assim, né? Ele tá aqui assim, na verdade Vocês vão abrir Aqui do lado, ó Abriu aqui do lado Ele já tá estável na sua mesa Tá vendo aí? E pra você colocar o aparelho celular Tem essa peça aqui que você levanta Pô, eu não sabia disso não Eu tava levantando aqui o tempo todo O bicho Pá, 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 pá Apera, aperta aí Pronto Pronto, família Você, deixa eu aqui, ó Você vem Trava aqui, ó Pronto, família Pra você gravar o seu TikTok E outras coisas É um ótimo tripé Eu achei muito legal esse aqui Porque ele não cai E também A empunhadura Na hora de gravar Eu acho que fica bastante distinável Então Foi um tripé que eu não achei caro Pra o que ele entrega E a forma no qual ele foi construída É de um plástico bastante Bastante resistente mesmo Então, família Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou tentar gravar aí Uma parte Lá na rua Com o câmera Gravando, correndo Pra ver como é que ele vai se comportar Tá certo Lembrando que isso aqui também gira Ele também gira Pra você colocar o celular em pé aqui Ou deitado Como eu só gravo o vídeo Pro YouTube mesmo Então o celular fica deitado Então deixa nessa posição aqui E aqui também Ele alterna Dependendo se você Travar muito aqui ou não E também Ele gira pra cá E pra cá Só desenroscar aqui do lado Ele vai pra frente Vai pra trás Essa peça aqui Então, família Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem agora Com o review Dele gravando na rua Correndo E aí O que é isso? O que é isso?